Pessoal, eu estou aqui no júri da FDSM, onde eu vou fazer uma perguntinha para o nosso coordenador de graduação, o Calas. Vem cá. Bem, gente, professor Calas, por que estudar na graduação da FDSM? Olha, a graduação da FDSM tem vários diferenciais, mas os grandes pilares acho que podem ser resumidos na estrutura física, na qualidade do corpo docente e também na qualidade do corpo discente. Ah, então deve ser por isso que tirou a nota máxima do MEC? Claro, a nota 5 não é por acaso. Ela resulta de uma avaliação rigorosa que o MEC faz, segundo um documento de avaliação muito detalhado e que reflete exatamente essa qualidade que há mais de 50 anos vem sendo construída aqui na FDSM. Professor, obrigado. Não quero tomar o tempo com vocês. Boa banca para vocês. Pessoal, acompanhem nossos outros vídeos no canal e espero vocês. Até mais. Tchau, tchau.